Esse aqui é o meu tio Franvé, ele vai de carro até João Pessoa na Paraíba, vai acompanhar a gente nessa aventura aí. Tá legal tio? Legal. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha esposa, meu amorzão que tá me acompanhando aí nessa expedição. Meu parceirão Edson Paz que tá me filmando, eu tô filmando ele. É isso aí, tá vestido com a bandeira da Paz, a bandeira do Rotas do Nordeste. Aqui é a esposa dele. É isso aí. Que Deus abençoe todos nós, todos os inscritos aí no canal Rotas do Nordeste. É isso aí, o pôr do sol mais famoso do Brasil. Prário Jacaré. Diretamente com a companhia do meu tio. Tchau, tchau, tio. Tchau, Edson. E Edson Paz, o guerreiro. É isso aí. O casal motociclista aí que rodou 10 mil quilômetros em todo o Brasil. Fazendo expedição aí. Norte a Sul. É isso aí, o Edson Paz. 88 das rodas. E minha esposa ali, da Tchau B. Hashtag tamo junto. João Pessoa, capital da Paraíba. Prário Jacaré. Partilhando com vocês esse cenário fantástico, magnífico. Logo à frente ali tem o nosso parceiro Edson Paz, 88 do canal Edson Paz. É isso aí. Um guerreiro que viajou mais de 10 mil quilômetros. Com sua senhora esposa de motocicleta. E eu tô seguindo esse exemplo aí. Fazendo a missão, expedição duas rodas. Nordeste. Tamo junto, galera. Aqui é basicamente uma feirinha cultural, tá ligado, galera? Muito artesanato. Vocês podem ver aí, ó. É a cultura nordestina pulsando na veia. Nas artérias do Brasil. Então devemos, em esse respeito, valorizar o que é nosso. A inteligência do nosso povo. É o Nordeste. O Brasil teve início aqui, tá? Ó o jacarezão, hein, galera? É o símbolo da praia do jacaré. Cenário fantástico. A estrela. Essa estrela representa cada um de vocês inscritos no canal Rotas do Nordeste. E também no canal do meu amigo Edson Paz, 88. É um guerreiro exemplar. Motociclista padrão. Olha lá, galera, que pôr do sol. Fenomenal. É isso aí, galera. Agora sim, ó o nosso fabuloso sol. Essa beldade natural feita por Deus. Luminosidade natural. Essa cor de ouro. Diretamente da praia do jacaré. Que Deus abençoe todos os brasileiros. Que Deus abençoe todos os nordestinos. E que o brilho do sol haja de forma positiva em nossas vidas. Que a gente possa ter esse reflexo. A imagem e semelhança das ações corretas. E é isso que Deus quer da gente. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Me chamo Rodrigo Nogueira. Esse é o meu canal Rotas do Nordeste. Um beijo no coração. Saudações. E até os próximos vídeos.